Os amiguinhos virem Cadê o bolo, irmão? O bolo subiu, mano O bolo ficou com vergonha disso Ah, legal, velho Acho que o bolo não sacapou, né? O bolo parece que tá de mais a faciê, né? Quem? Mais que quem? O bolo não sacou nenhuma É, o bolo é o professor Taekwondo Aê, bolo, mostra Olha o bolo, mano Olha lá, galera, olha o bolo, ó Boa essa Karate Kid I am a knight To the side Ihhh, vamos lá, vamos lá, deixa que eu vou sair Olha o lixo, fica vendo Não te...